Olá! Hoje vamos fazer uma coisa diferente. Já fez ovo no micro-ondas? Ovo, quebra-se ovo, coloca o ovo, aí você coloca o que você quiser, um pouquinho de Ajinomoto, para dar relação ao sabor, uma pitadinha somente dá, caso queira sal, pitadinha de sal, beleza, aí quer dar uma incrementada diferente, vou colocar um orelha, fazer uma pitadinha, meu Deus, que é orelha daqui. Aí você pode colocar o tempero que você quiser, com a vontade, aqui ó, orégano, uma colha de orégano, né? Aí o que acontece, quando a gente coloca o micro-onda, a tendência é isso, quando a micro-onda ressona os moléculos de água para esquentar, a água que está dentro do ovo, ele vai explodir, porque como é muito rápido instantaneamente, né, então ao aquecer o líquido dilata, ao dilatar ele vai explodir. O que que a gente faz? A gente usa, simplesmente, no segundo prato, mas tem que ser esses, esses temperados, que aguentam temperatura, né? A gente cobre e leva ao micro-onda, tá? Então vamos passar agora para, olha como fica. Bom, vou tentar com uma mão, colocar o prato no micro-onda e eu estou filmando, isso aí chamado mágicas impossíveis, né? Normalmente 30 segundos é suficiente, acho que um minuto é muito, ó, você viu que até explodiu aí, ó. Fecha a mesma onda. Um minuto é muito, vou dar 30 segundos, a gente olha e se ficou bom, se não ficou, deixa mais 30 segundos. E o barulho vai te indicar se ela explodiu ou não. Deu 30 segundos? Dá uma checada. dá uma checa de 30 segundos. Vamos ver como está. Vamos ver como está. Nessas quatro ondas. O lugar difícil acesso é assim mesmo. Estou olhando para baixo. Olha, está limpo ainda. Não dá, não dá. Para essa capa de cima quando ele sairاد, mas não dá. explodir não sujar no trombo, é essa a ideia tá vamos lá ó, tá ouvindo barulho diferente ele já tá cozinhando lá dentro vamos ver, um minuto agora, né na mão fica difícil ó, você vê que ainda não tá pronto ó, ela tá meio líquido ainda então, mais um minutinho vamos lá ó, tem um barulho que ele deu uma expandida não sei se explodiu o ovo e depende do potência de cada micro-onda, tá então, tem que ir experimentando nesse meu caso nesse micro-onda deu um minuto agora e meio vamos ver vou abrir você vê que tem uma explodida aqui só um pouquinho ó, voltamos nesse caso, no meu micro-onda eu gastei um minuto e meio aqui, tá mas, cada micro-onda tem uma potência diferente então, eles vão fazer tempo de experimento, tá gostou? inscreva-se dê joinha dê joinha compartilhe e comente e ainda em seu vídeo colaborado com o nosso canal e bom apetite aqui ó ficou cozido bonitinho aqui ó não tá crua tá vamos ver pro barco opa, saiu aí a gente pode pegar por exemplo como a gente tá falando que é pizzazinha, né então, lá vai um ketchup né um ketchupzinho e e vamos vamos degustar, né obrigado tchau